Super Contra Ah, meu Deus agora, hein? São limpiais, hein? Não descansarei Beleza, já tive o meu controle, hein? Ih, vamos lá Vamos nessa Controle de Xbox treinando 60 Médio 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 Ai, ai, ai Já un rando Super rando, super rando Oh, 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 oh Suposo, rando também Ah, vai Vendo também Vendo Rando Por que não? Por favor... Por que não? Ah! Caramba! Eu sei jogar, eu sei, eu sei, eu sei Caramba! Estão pegando de uma! Ah! MDM, mano! Estão pegando de uma! Alegria! 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 Oh! Saliu um... Alegria! Que é isso? Alegria! Ah! Não! Que recupera uma! Alegria! Descunte! Descunte! Parece! Droga! Não posso fazer isso aqui! Ai! Isso não é uma linha na cara! Ai! Hoje eu tiro o time ali daquela bola, cara! Não faze um descanso! Então, eu... Alegria, não faze um descanso! Alegria! Não faze um descanso! Não faze um descanso! Por ter uma blusa! Olha o perigo cara! Olha o perigo! Agora tem que ter cuidado! Vamos lá! Eres volta! Vamos lá! E a distância me jode muito! O Minho te explota demais! Sim, isso foi isso que sim! E vem! Tudo bem. E eu acho que não vai continuar! E aí? Eu acho que não vai perder! Eu acho que não vou perder, que ela vai dar uma boa direção! Eu acho que não vou esperar que ele vai ser dito para fazer um golpe... Eu acho que não vai acontecer. Boa estratégia, é isso aí. Oh! Um garoto, querido. Ah! Oh! Nooo! Tengo o botão, o botão para sempre. Círculo. 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 Agora vai sempre com o botão. Círculo. As três animações são as mesmas, né? Círculo. 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 Dá para ver o defeito aí. Vamos! Oh! 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 Talvez sim, talvez não Eu acho que sim Eu acho que sim Por que você não quer fazer o Cosmo? Ah, minha reacção é que você faz o Milo de Fuego Olha, as notas asustaram a expressão de surpreendido Vamos lá Milo de Fuego Que mais? Que mais próximo nós temos? Vamos lá Curso de Pelúcia de Fogo Alguém pare a palmeirinha Você vai achar? Pensando Isso é bom, né? Mas está provando para o Mono Está abrindo para o Fuego Ei, Rodrigo, quem vai ser o próximo na roleta? Ah, agora sou eu, sou sobro eu Ah, é? A não ser que tenha mais alguém aí Não Eu acho que não 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 Desactive Não Desactive Desactive a emoção Não Não Caramba Não 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 Garantia, não. Outra vez, né? Oh, Deus! Que isso, não! Mano, eu sou o segundo player, não? Tírio! Acho que tá eu com o segundo player. É, é cima, baixo, trás, vem, segura esteja. Não, sou o Tírio! 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 É segredo? É córdia, hein? Três vezes, cara! Vem na roleta! Duas vezes! E編, vag эra do tírio, vag entólo! Vai tírio, vai tírio! Vai tíelô, vai tírio! Vai tíelo, vai tírio! Vai�, vai, vem! Váiyi, vem! Tá dando problema? Primeiro det� Hakurado. Eu sou uma negação de Máscara da Morte, vocês estão achando o que aí, hein, o Sundown? Não tem jeito. Caiu com você ou... O puto tá com você que tá publicado? Sim, sim, sim. Com Máscara da Morte? Sim. Muito difícil usar Máscara da Morte. Não sei. Ah, o outro. Deixou o Temmie, deixou o Temmie, deixou o Temmie. Não, 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 não. Ah, já é muito bom. Isso aí é espalha, 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 espalha. Não, 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 não. Não, 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 não. É, pegou a sua habilidade, mano. Oh, oh! Arte com o Kicho, mano. Arte com o Kicho. Tranquilo. C2 Ai! 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 Ih, pegou! Noooooo! Er... 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 Ah, o Modemo sempre vai estar gigotão, mano. Er... 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 Vai o double sac, né? Acho que não mata, né? Vai o double sac Oh, saca! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quedou com que era o peluche É uma bolita É uma bolita Eu fiquei como o peluche lá Estou lá embaixo Estou lá embaixo Ah, ah Ah Caramba Caramba Demaixo E o show Você confundeu Eu vou dar onde? Ele tirou, né? Ele tirou 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 Ai! Não sou milo Ele tirou Ele tirou Ele tirou Ele tirou muito Ohpa! Oh! Ele pegou Ah, que se levanta, que se levanta, que se levanta. Aqui é o esquerdo e roda os outros, né? Mas assim, com ganas, com ganas, assim, a reventar. Gastou ondas do inferno, né? Aí ficou sem Cosmo. Pelo menos deu um trabalhinho, né? Tem que ser sem especial. Não tem jeito. Vamos lá. Vou preparar o sorteio aqui de novo. Prepara o sorteio. Corta tudo. Yugi, Milo, Palverita, Sandão, Super Contra, Valdryk. Próximo, vamos ver. Super Contra. Ah, lol. Já. Vou conectar o meu controle aqui. Boa. O Palverita tá no player 1 ou 2? Tava no player 1. Tava no player 1. Fala novo. Tava no player 1. Justo que no player ta no нужно. Cala no player 1. 況 ao Vuitton do jogo 1. Ah, perdão, perdão! Já! Desculpe! Desculpe! Minuto de jogo! Es que aí, viajado! O que é isso? 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 Veio o Iki para mim E aí, vem toda minha ação aí Nossa, muito rápido! Opa! Opa! Alá! Olha lá... A VENIX! Uh, o seu lugar, Revin! A VENIX! Não, não, não... Não, não, não... Ooooooh! Oh! Ai... Eu sei que... Eu sei que a fênix é o meu... Vai... Olha aí! O que é isso? Agora eu vou comprar, pô. Que isso? Que isso? GG-GG! Bom bom. Tomei outra hein. Tomei outra hein. Outra, outra. Caramba, colom bom mano! Outra! 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 Que combo, mané! Que combo! Pessoal, o Ayoro está muito bom, cara! Difícil é fazer isso aí, né? Ah! Não tem problema, não tem problema, mas não é mesmo. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Olha a vida, garoto! É, velho! Vamos recuperar nossos pontos aí do ranking. E aí, velho! E aí, velho! E aí, velho! E aí, velho! Eu gosto, eu gosto! Eu gosto da minha, não! Não sei! Roleta, roleta! Roleta, vamos lá! E aí, velho! Será que o Palmeirita não tá... Ah, tá... Não, você ganhou, não? Eu ganhei! Ganhou! O Palmeirita acabou de jogar, então é... Milo! Milo de Fuego! Nossa! Milo de Fogo! Milo de Fogo! Fogo de Milo! Milo de Fogo! Já coloquei o controle aqui do Milo de Fogo! Fogo de Milo de Fogo! Tô na roleta aí! Ah, segura! Muito tempo que eu não jogo na roleta! Acabei já aprendendo a não jogar pro jogo, né? É o ponto de eu estar descarregando Descarregando O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ele é um golpe por um golpe Não, não, não! O que você pega no dom? O que você tem que fazer? O Peluche deve ter poderes. Nossa! Jesus que Deus! Opa! O que é isso? O que você disse? Os dois morris. Opa! Opa! Não vou ligar a água, eu não vou ligar a água. Eu não vou ligar a água. Agora tem que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado agora. Ele agarra. Não vou dar um salão. Eu não estou ligando o que queria fazer esse somente. Não! Não estou ligando. Não estou ligando. Agora espera. Espera o que eu estou ligando. Eu não estou ligado. Agora eu não estou ligando. Não está, não está, não está. Vai, vai. Vai, vai. E aí E aí E aí E aí E aí Ui Com um ponto Que não cheguei Que não cheguei E aí 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 se eu posso jogar no chalece eu acho que eu posso jogar no chalece é isso não está eu acho que você não está eu não estou dando aqui eu posso jogar aqui Tá bom, gostei que tinha um pouco de dano, mas foi muito arriscado. Mas... Vamos lá. Voltamos com o Yogo. Não! Ok, pouco. Cheirou. Oh! Valga, velho. Yeah! É bom! Perfeito, perfeito! Quase, Minuto de Pogo. Quase. Mais um pouquinho. Não, mas não parece, né? Não, mas não parece, né? GG! Tá fumando! O próximo aí vai ser quem? É... Samoreta.